Esse massacre aconteceu na Segunda Guerra Mundial, infelizmente pouquíssimas pessoas o conhecem Só que foi um dos piores já acontecidos, com mais de 300 pessoas mortas e 20 mil mulheres sendo levadas como escravas sexuais Dentre elas, crianças, adolescentes, mulheres adultas e também idosas Eles não perdoaram ninguém, nem para matar, nem para estudar, nem para atear o povo Eu estou falando do escuro de Nankin, um massacre que aconteceu lá na China feito pelo Japão Imperial E eu não consigo entender o porquê que isso é tão pouco falado entre a sociedade Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial e até hoje a China e a Coreia imploram por um piso de desculpas feito pelo Japão Que até agora não ocorreu Esse vídeo vai ser algo inédito que você vai ver Aqueles que possuem estômago fraco, eu nem indico que sejam Mas aqueles que têm coragem, eu prometo que vai valer a pena Não pelas coisas terríveis que aconteceram Mas para te fazer questionar quem são os mocinhos e bandidos de cada história Fique agora com o Massacre de Nankin Meu nome é Tony Rocha e você está no canal Loucuras da História E hoje iremos falar de um capítulo muito complicado na história E principalmente para nós que somos aqui do mundo ocidental É pouquíssimo explorado Normalmente buscamos falar e devemos falar mesmo do holocausto que aconteceu na Alemanha nazista Com mais de 6 milhões de judeus Um pouquinho sobre a Itália e quase nada sobre o Japão Que estava do lado da Itália e da Alemanha Na tríplice Eixo Se você lembrar, durante a Segunda Guerra Mundial Tivemos na guerra a dois lados Os aliados e o Eixo O Eixo foi quem perdeu a guerra Mas durante grande parte da guerra eles tiveram várias vitórias Uma característica muito forte desses três da parte do Eixo da Guerra É que eles se sentiam superiores a outras nações E quando eu falo isso, obviamente você pode pensar em Hitler Com o seu bigode, se sentindo ali uma raça, criando uma raça ariana Como a melhor de todas Ou até mesmo Mussolini Vendo os italianos como uma raça melhor de todos Mas pouco se fala do Japão Que também se via como melhor do que os seus irmãos Além de todos os problemas Que essa superioridade traz A respeito de outras nações Traz uma característica muito forte Que é o expansionismo E o expansionismo Ele vem para quê? Claro, para aumentar o império O império alemão, o império italiano O império japonês É claro Mas também com uma falsa promessa De que eles estão levando civilização para aquela nação Que eles estão tirando as amarras ocidentais Quando se fala do Japão O que isso lembra? O que isso lembra? Isso lembra o neocolonialismo ocorrido na África Do qual os europeus fizeram a mesma coisa com a África Dividindo, retalhando-a inteira Em nome do fardo do homem branco Para trazer evolução Cidadania Tudo de mais maravilhoso Como explorando Dividindo o país Trazendo rixas entre povos Isso é uma recorrência no mundo contemporâneo E na Segunda Guerra não seria diferente O Japão era o império E por ter todas as características Ele também visava a expansão O ano era 1937 E o Japão estava partindo para a China Dando início à Segunda Guerra Sino-Japonesa Após a conquista de Xangai Feita por Japão Seria coisas de pouquíssimo tempo Pouquíssimos dias Para que Nankin fosse invadida também pelo Império Japonês Nankin era uma região central da China Que ainda era subdividida E era uma área muito importante Mas, entretanto, possuía um acesso muito fácil Se você olhar no mapa Você consegue ver as áreas litorâneas As áreas que possuem água E tem um facílimo acesso Claramente, os chineses perceberam isso Por isso, ao saber da possível invasão Foi deixado um general em Nankin O famoso Tang Shenzhen Tanto ele e uma tropa gigantesca Ficou para proteger Nankin E no dia 12 de dezembro de 1937 Houve a invasão do território Os soldados japoneses estavam num número muito maior E foi muito rápido o desmanche do exército chinês Mas não para por aí Porque existia um plano de evacuar toda a população Só que existia só uma rota para evacuar essa população Sendo assim, deu origem a um caos gigantesco Tanto foi desmanchado o exército Como também várias pessoas não conseguiram muito bem fugir O próprio general Tang Deu um jeito de debandar sem ser visto Para você ter uma ideia do que aquilo aconteceu Já o exército japonês Comandado por Asaka Tinha um único lema Mata todos, queimem todos Sateiem todos E eles deviam ter colocado aqui também Esprem todas Porque foi isso que foi feito No dia 13 de dezembro Asaka Yasuhiro Que era o general comandando o exército japonês Rapidamente tomou conta de Nankin E isso foi seguido com seis semanas de massacre Você não sabe que são seis semanas de massacre? Não existia nenhuma pausa Sem brincadeira, é uma das maiores torturas e tristezas e violências já feitas na humanidade O modo de tortura era gigantesco Eles jogavam bebê ao alto para praticar tiro ao alto Eles colocavam bebês em baionetas Eles faziam pessoas cavarem as próprias covas E as enterrarem vivas Ou seja, as pessoas cavavam as próprias covas O exército japonês colocava esses chineses enterrados vivos para morrer Sufocados Foi uma tortura sem nenhum parâmetro Foi uma loucura Foi uma violência extrema E aqui eu não estou falando de nem 1% Eles violentaram crianças, mulheres, velhos Todos que eles viam pela frente Lembrando, um dos mandamentos do general era queimem todos Então várias pessoas foram queimadas vivas Vilarejos, famílias inteiras Tem um documentário de 2007 chamado Nankin No qual um sobrevivente fala que ele viu a própria mãe ser detetada E o irmão bebê ser enfincado em uma baioneta Ou seja, eles realmente desumanizaram o outro E tem uma questão aqui quando falamos de guerra Quando falamos de guerra, o que é comum de acontecer É a diferenciação entre militar e civil E nesse caso, não ocorreu Eles violentaram tanto as pessoas civis e muito Como também os soldados Claramente, não dá pra colocar aqui as fotos As formas que eles se divertiam Torturando outras pessoas Mas é rápido de você encontrar no Google Aqui, não posso colocar claramente Mas uma violência que é muito marcante desse massacre É o estudo feito contra as mulheres E principalmente aquelas que foram levadas como escravas sexuais Essas seis semanas foram repletas de violência Acredito que você deve ter percebido a respeito disso Mas também, claro, todos os tipos também foram feitos com todas essas mulheres Principalmente adolescentes, mulheres adultas Principalmente esses dois tipos, mas também tinham crianças e também idosas Parte delas foram levadas para o Japão Outras partes ficaram lá mesmo Sendo usadas pelos soldados O Japão vivia um império naquela época E mesmo tendo recebido ordens do general Para eles fazerem aqueles absurdos Isso não pegou muito bem pela comunidade que o Japão estava inserida Nem para o grupo que lhe pertencia E nem mesmo para os próprios japoneses Por isso o imperador teve uma grande ideia Para minimizar esses estupros feitos contra pessoas desses locais que estavam sendo invadidos Eles criaram os bordéis com as mulheres de conforto E se você acha que esses bordéis de conforto eram prostitutas que iriam ali por conta própria Você está completamente enganado Inicialmente, até algumas foram por conta própria Só que a violência era tanta A desumanização era tanta Que, obviamente, elas não quiseram mais continuar E aí, o que eles fizeram? Passaram a sequestrar mulheres para colocar como mulheres de conforto Calani, o que são mulheres de conforto? Elas estão ali, exatamente, para dar conforto para os soldados Não, os soldados estão sendo desconforto dado para essas mulheres Para você ter ideia, era uma mulher para 70 soldados Com jornadas intermináveis de trabalho Durante a própria Alemanha nazista Que estava acontecendo de forma contemporânea com o massacre Também com os bordéis Um cara muito importante da Alemanha nazista Chamado Himmler Também teve uma ideia parecida Ele acreditava que mulheres dariam uma maior produtividade Para os trabalhadores dos campos de concentração Sendo assim, foi criado os bordéis dos campos de concentração E nesse bordéis tinham principalmente alemãs, colonesas e também ucranianas E elas estavam lá por serem prisioneiras de guerra Mendigas, desempregadas Antissocial, que é o que eles falavam naquela época Ou alcoolistas E essas mulheres eram usadas pelos prisioneiros alemães Lá nos campos Eles podiam ali, se trabalhassem bem Poderiam usar aquelas mulheres por até 15 minutos Fazendo uma única posição Alguns judeus também podiam Se fosse o caso dos capos Que eram os judeus que tinham uma certa liberdade ali no campo Por que eles tinham essa liberdade? Porque eles eram usados pelos nazistas para monitorar os campos E até mesmo punir outros judeus Então eles também tinham essa possibilidade De usar um pouco os bordéis nazistas Então foi uma prática que também ocorreu na Alemanha De outra forma, mas ocorreu Isso ocorreu em mais ou menos 10 campos de concentração Cada um com as suas regras Mas voltando para o Japão Ele inicialmente foi com as mulheres chinesas Mas posteriormente um grande contingente de mulheres sul-coreanas Foram também exploradas além de tailandesas É muito difícil pensar que durante uma guerra A mulher não pode ter medo só de morrer Mas também de ser violentada, humilhada por horas a fio E não só ela mesma, como a própria filha O filho pequeno, a mãe, a avó É uma violência sem tamanho E só de falar isso, meu coração dói Não tem como não falar disso E o coração não doer O Japão já reconheceu o massacre Só que é uma coisa meio contraditória Porque lá no próprio Japão Tem algumas esculturas de alguns generais da época Que são mencionados como heróis Até hoje eles nunca pediram desculpas Nem para a China Nem para a Coreia Nem para a Tailândia E nem para nenhum local que foi invadido Foi dito uma certa época Que na verdade Os japoneses atuais Não precisariam se desculpar por erros antigos A relação entre os dois países China e Japão É cordial Até porque existe a questão econômica Só que é uma raiz extremamente amarga Da nossa história Aqui na descrição tem o meu podcast Desculpa o Dinanquim Para você se aprofundar ainda mais no assunto Então nas redes sociais Eu estou com o arroba Loucuras da História Se inscreve se você gostou E comenta o que você acha a respeito disso Até logo E boas loucuras para você